Música Motumbashe, salve a força dos nossos ancestrais! Aqui quem vos fala é Marcio Smalik, sacerdote de Quimbanda. Bom, vamos dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre o culto de Quimbanda. Hoje vamos falar um pouquinho sobre pacto dentro do culto de Quimbanda. Bom, dentro do nosso chão de Quimbanda, dentro da nossa tradição, o pacto é a própria iniciação do neófito. Mas sacerdote, o que seria então pacto de riqueza? Entendemos, pelo menos dentro do nosso chão de Quimbanda, que isso é nada mais e nada menos do que trabalhos que são feitos para crescimento da vida financeira. Você tem ali a sua loja e você quer aumentar as suas vendas. Você tem ali a sua microempresa e você quer um crescimento financeiro. Então você vai fazer um trabalho, um acordo com algum determinado exu dentro do chão de Quimbanda onde você vai ter, sim, um crescimento ali das suas vendas, um crescimento ali da sua vida financeira. É assim que entendemos, pelo menos dentro da nossa tradição de Quimbanda, que o pacto é a própria iniciação do neófito dentro do chão de Quimbanda. Bom, espero ter esclarecido sobre esse assunto. Um forte abraço a todos e salve a força dos nossos ancestrais. Lá no Eixo, Eixo Mojubá.